Ok minha gente, já de volta, vem aí o almoço beneficente da Fazenda Esperança. O que é a Fazenda Esperança? O que é? Mas antes de eu falar da Fazenda Esperança, da gente entrar com esse papo da Fazenda Esperança, o Gilberto, no comercial aqui foi um pouco tumultuado, a gente tem aí a Viação D de Deus levando as doações de Terezó para o Rio Grande do Sul? Não, senhor. Ainda não? Ok. Então vamos falar da Fazenda Esperança. Está aqui o Klaus com dois convidados, um você já conhece, embora ela tenha me abandonado nos últimos tempos, mas você já a conhece. E Klaus, bom dia irmão. Tudo bem, Hélio, tudo bem, Terezopolitanos, mais uma vez uma alegria de estar aqui com todos nós, nesse programa absolutamente maravilhoso. E hoje, Hélio, eu estou aqui naquele nosso esforço, todos já sabem disso. Antes de tudo, dia 18, esse sábado agora, às 16 horas, ali na Praça de Santa Tereza, nosso grande evento contra as drogas. Eu acho, Hélio, que simplesmente vai ser sensacional. Vai ser o primeiro posicionamento público contra as drogas de Terezópolis. Num momento que é tão complicado esse problema para Terezópolis, e para o Estado e para o Brasil também, vai ser uma coisa muito boa. E exatamente por isso, conhecendo a obra da Fazenda da Esperança, hoje eu estou trazendo dois grandes amigos aqui, o Nilcello e a Maristela, para falarem exatamente sobre essa parte do problema. Quer dizer, a prevenção, só explicando e lembrando, existe a prevenção, a repressão que tem que haver também, porque são substâncias ilícitas, proibidas, mas depois do caos instalado, do problema instalado, você tem o gerenciamento, a recuperação daqueles dependentes químicos. Então, nesse momento, entra com muita força a Fazenda da Esperança, todo aquele trabalho maravilhoso que eles fazem ali, e que hoje nós vamos conhecer um pouco mais, né, Hélio? É, eu vou pedir permissão ao Nilcello para abrir com a Maristela, né? Que aí a Maristela, que já é dona do programa também, junto com a Flávia, elas são sócias aqui do programa, e que ela desapareceu, me abandonou, Maristela. Cadê tu? Bom dia, Hélio. Sumi por um problema pessoal de saúde, mas estou de volta. Então, podemos fazer aquele nosso esquema de a cada 15 dias estar aqui, fazer uma troca com a doutora Flávia, já que ela fala de saúde, né? Fazemos uma troca aí bacana entre psicóloga e advogada. Mas hoje eu estou aqui para falar de um lugar que eu amo de paixão, que eu sou voluntária desde 2017, que é a Fazenda da Esperança, onde nós trabalhamos com a recuperação de drogadição, alcoolismo, compulsões, é uma comunidade terapêutica, e hoje eu estou vice-presidente. Aqui está o meu presidente, Nilcello, e eu quero que ele fale da obra, porque ele tem muito mais propriedade. Eu sou só voluntária, gente? Nilcello, antes de eu abrir o microfone para você, eu pouco falei da Fazenda da Esperança até hoje. Porque eu não tenho, muitas vezes eu não tenho tempo, no WhatsApp tem muita gente, as pessoas me procuram querendo participar do programa. E eu vou fazendo uma agenda, a minha agenda é quase que de 30 a 40 dias. Eu tenho muita gente participando do programa, e os assuntos nossos aqui no programa sempre são relevantes para o município. Antes de tudo acontecer, eu quero agradecer ao Klaus por te trazer aqui, e quero, a partir de agora, abrir um espaço para sempre, para a Fazenda da Esperança. Porque eu sei do trabalho de vocês, embora eu só tive vocês no meu programa uma vez há muito tempo atrás, nem me lembro quando. Então, já toma conta do programa. Agora é contigo. Bom dia a todos, bom dia, Nilcello, bom dia, Klaus. Como a Maristela falou, ela faz parte da nossa diretoria, eu sou presidente, ela é vice-presidente. Aí tem mais o meu tesoureiro, o nosso tesoureiro, que é o Zé Vanil, e tem um secretário, que é o Adriano. A Fazenda da Esperança existe há 40 anos. E, nesses 40 anos, começou toda a história, começou em Guaratinguetá, com quatro acolhidos. Os nossos, geralmente os fundadores são, quando se fala de fundador, que já morreu. E os nossos são vivos. Os quatro, tanto a ala feminina, como a ala masculina. Nós somos em torno de 170 unidades no mundo inteiro, em 24 países. É hoje, a Fazenda da Esperança em Teresópolis, está há mais de quase 20 anos. É uma comunidade que faz parte da Casa do Menor. E elas nos cederam através de um comodato que está para ser doada. Essas 170 unidades, mais de 700 no mundo inteiro, nenhuma delas, a Fazenda da Esperança tira dinheiro do bolso para comprar. São benfeitores, são corações generosos, que nos ajudam. E, fora isso, tem mais, mais de 70 unidades para ser doadas. Mas falta aquela peça principal, que é aquele que leva o Evangelho à frente. É que não é o Evangelho de domingo, dos 12. Jesus foi e deixou os 12. Mas falta o material humano para tomar conta. Hoje eu sou casado, moro com a minha esposa, minha filha, dentro da Fazenda. Eu sou natural do Acre, Rio Branco, Estado do Acre. A minha esposa é natural do Amazonas. E a minha filha nasceu em Roraima. Então, é uma coisa de... Só os loucos vão entender... É, está tudo do Norte, lá em cima. Como é que vai entender? Nós somos divididos em cinco... Hoje, a Fazenda da Esperança é dividida por território, por regiões. Norte, Nordeste... Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste... Então, cada região tem um domínio. Hoje, nós somos aqui, no Rio de Janeiro, somos três. Macaé, Guapimirim, que é feminina, e nós, Terezópolis. Terezópolis. No Amazonas, é um dos maiores estados que tem mais fazendas. Tem mais de 25 unidades no Amazonas. E como o Klaus falou, a droga, ela não escolhe. Ela não escolhe a posição social, ela não escolhe a raça, a cor, se tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Não escolhe. Eu já colhi de juiz, advogado, padres. Porque ela não escolhe. Os padres, a maioria que a gente já colheu, é que passou pela dependência do álcool. Então, isso cura. Eu sou um ex-dependente. 99% dos responsáveis dessas cento e tantas fazendas, somos mais de 70 casais que moram dentro com os filhos. Minha filha estuda na escola estadual, aqui em Canoas. São ex-dependentes. Porque é muito comum a gente entender, a família liga para nós, olha, a primeira pergunta que eu faço quando liga, quem cuida dessa parte é minha esposa, mas geralmente ligam para mim ou me perguntam. Eu faço a pergunta bem concreta. Ele está ligando porque você mandou ou porque a decisão foi dele? Porque o nosso portão é aberto. A decisão tem que ser dele. Você não pode, às vezes a família quer soltar lá o acolhido, o filho, para se livrar. Isso eu não aceito. Nós não aceitamos. Eu ligo para a família, corrijo só. Preciso do teu apoio. Preciso do teu apoio. Você é o pai, você é a mãe, assuma o seu filho. Nós, a Fazenda de Esperança, ela trabalha com o tripé. É três pilares. Chama-se o trabalho, a convivência e a espiritualidade. Sim, esses três pilares, o ser humano não consegue sobreviver. O primeiro é o trabalho. Se eu sou casado, se eu não trabalho, como é que eu vou alimentar meus filhos? A convivência, eu tenho que ser pai, mãe, filho ou convivência. E a espiritualidade, eu tenho que ter alguma coisa que ligada a Deus. Esses três pilares que nós trabalhamos na Fazenda há 40 anos. Em 2007, o finado Papa, ele foi na Fazenda de Guaratim, que é a Fazenda Mãe. Visitou e abençoou o Santuário da Fazenda da Esperança, a igreja, como Santuário da Esperança. E, dessa data, começou a Fazenda da Esperança a fazer parte do clero da igreja. Hoje nós não somos só uma fazenda, nós fazemos parte do clero da igreja católica. Temos em Guaratim, Guaratim, na Fazenda Mãe, um seminário. Esse seminário, hoje nós estamos formando os nossos próprios padres. Tem sete seminaristas em formação já na parte final. Então, a Fazenda, hoje, é a maior comunidade terapêutica da América Latina. Aqui em Teresópolis, onde é que fica? Aqui em Teresópolis, nós estamos aqui em Canoas. Tem três nomes. Canoa, Varginha e tem o outro... Prata dos Areitos. Prata dos Areitos. Então, é Canoas. É na estrada Isaías Vidal. Mas, dali da praça, você vai em Canoas, tem a padaria ali, você cruza a ponte à esquerda. É uns 600 metros, você vai ver, só tem a fazenda grande, a coisa mais linda. Um prédio maravilhoso, antigo. E hoje nós estamos com 35 acolhidos. E vou ficar livre para as perguntas, viu? Vocês quiserem perguntar alguma coisa mais curiosa. Eu não vou falando, porque eu falo. Mas, aqui são só os homens, né? Porque... É, nós dividimos, né? Tem a ala feminina, tanto é que tem os presidentes, que são os presidentes fundadores. Dois, feminino e dois masculino. Que é Frei Hans e o Nelson, que hoje são vivos. E vocês produzem lá na Fazenda Esperança? Hoje, a Fazenda Esperança Nacional, você falou agora há pouco, alguém falou sobre o Rio Grande do Sul. No Sul, nós temos três fazendas. E eu fiquei em duas, passei alguns anos em duas. Eu fiquei em Casca, fica no interior do Rio Grande do Sul. Aí tem no meio a cidade de Passo Fundo, que é uma feminina. E mais na fronteira com a Argentina, lá no finalzinho, tem uma cidade chamada Braga. Que também é bem no interior do Rio Grande do Sul. É outra fazenda. Nós aqui de Guaratinguetá, nós produzimos, nós temos a maior produção de água sanitária. São Paulo, estamos mandando hoje mil caixas para o Rio Grande do Sul, para ajudar os gaúchos na higiene das casas. Então, estamos mandando uma carreta com mil caixas de água sanitária. Nós produzimos na Fazenda Esperança um tônico. Eu acho que quem vai na... A doutora estava falando agora há pouco, que ela compra os nossos pães na Santa Tereza. E, por sinal, os meninos são caprichosos. Nós temos a babosa, que é um tônico. Sim. Você já tomou? Eu vou contar. Eu sou suspeito de falar, porque eu tinha uma azia daquela aqui. Vou te contar. E eu tomei aquilo. Eu não acreditava. Mesmo sendo da Fazenda, eu não acreditava. E comecei a tomar. Eu tomei um vidro. E nunca mais senti azia. Não podia tomar um café, comer uma pimenta. Feita da babosa? Feita da babosa. Chama-se o creme. Esse tônico, ele é... Babosa, marca pra caramba. Não, não, não. Não tem sabor. Esse tônico, ele é saboroso. Ele é um tônico que vendemos na paróquia. É um litro. De um litro, você faz dois. Porque ele é... É só a essência. Aí vem os sabores. Abacaxi, maracujá. Um dos melhores. O nosso fundador teve dois câncer. E depois que ele teve o câncer, Frei Hans. Ele começou a tomar o de graviola. Ele começou a tomar e começou a melhorar. Não estou dizendo que vai curar o teu câncer, mas ele começou, ele mesmo contou esse testemunho que vai melhorar. Então, nós temos vários sabores. Aí depois vem a pomada, que é aquela chamada doutorzinho, que a gente conhece. Sim, sim. Tudo feito na própria fazenda. Nós temos um plantio de babosa em Guaratinho, que está muito grande. E lá temos a fábrica. E é os próprios acolhidos. Agora, o que é interessante, o Klaus e Hélio, e a Maristela, a Maristela já conhece, que faz parte da nossa diretoria. Mas, Hélio, como é que funciona a fazenda para o acolhido? Eu acho que tem alguém perguntando. Vai querer perguntar. Senhor, Hélio, como é que funciona? Se eu quiser levar um acolhido para lá hoje? Nós temos o nosso telefone, o WhatsApp, a minha esposa que cuida a parte do escritório. Eu faço a parte social, cuido dos meninos, estou no campo. E existe uma cesta de produtos. A família não vai contribuir com o salário mínimo. Dá e não receber nada. Hoje, a família contribui com o salário mínimo, mas, em contrapartida, o que ela recebe quando o acolhido vai? Ela contribui o valor e recebe esse mesmo valor de produtos. Porque ali ela pode vender na paróquia, juntar com o padre, na comunidade. Eu tenho acolhido lá, pessoas da comunidade, que pegam duas cestas para nos ajudar. E, no sério, eu consigo vender as duas no mês. Um fica com pão, outro fica com a babosa, outro fica com dez biscoitos, outro fica com um terço. Montamos uma cesta de produtos, artesanato. Artesanato. Olha, tem uns meninos que fazem um crochê. Homem. Olha, ele fez um crochê de dia das mães, que vamos até sortear no dia do almoço. Maravilhoso. Então, tem tantas coisas. Hoje, aqui em Teresópolis, nós temos uma horta maravilhosa, que é orgânica. Já começamos a vender. Temos um agrônomo, vou até exaltar o nome dele aqui, que é o meu amigo Emerson. Se desprende, larga seu trabalho, vem toda sexta-feira fazer um serviço voluntário. Passa a manhã, todo dia com os meninos. Traz adubo, ensina a prática, ensina a parte teórica. Então, Deus tem, assim, escancarado as portas da providência para nós. Nilcele, só frisando uma coisa maravilhosa que ele colocou, Hélio. Essa dicotomia aí de parte espiritual. Aliás, parabéns demais à Igreja Católica, a todos os irmãos católicos cristãos, por esse trabalho maravilhoso. Agora, muito interessante isso, Nilcele, dessa dobradinha, né? Parte espiritual e trabalho. Porque quem não é do ramo, quem não conhece as obras, Hélio, fica achando que a pessoa que está sendo tratada, ela fica ali à toa, sofrendo, sem fazer nada. Lógico que tem esses problemas, exatamente. Mas essa questão do trabalho, né? O trabalho, né, Maristela? Acho que a Maristela pode falar sobre isso. É absolutamente importante em qualquer atividade, até numa recuperação dessa, né? Então, muitos parabéns aí, efusivos, para a Igreja Católica. E eu acho que a maioria de vocês não conhecia a Fazenda da Esperança. Agora, Nilcele, vamos começar a chamar o pessoal para ir lá visitar também, né? É exatamente isso. Quando eu conheci a Fazenda da Esperança, através dos biscoitinhos. E aí, foi através, saindo de uma missa, e eu conheci, e aí me convidaram. Eu falei, ah, nossa, tem uma comunidade aqui que cuida? Porque nós, na nossa cidade, Klaus, existe já há 20 anos, e muita gente não sabe. Eu não sabia. Há 20 anos, nós estamos aqui no mesmo lugar. Então, eu fui conhecer e me apaixonei. E eu sempre digo isso. Eu comecei como psicóloga voluntária, continuo psicóloga voluntária, mas hoje faço parte da diretoria e também como responsável técnico da Fazenda, nessa área da saúde. Mas eu fui para conhecer, e de verdade, eu fui fugir do dia dos pais, que eu não queria ficar no dia dos pais, na igreja, que eu ia chorar de saudade do meu pai, quando cheguei lá, tinha missa. E aí eu chorei, e eu fui acolhida pelos acolhidos. E o que me encantou na Fazenda? Eles são curados pela palavra. Então, isso me chamou a atenção, porque nós não temos psiquiatra, embora eu seja psicóloga, mas o meu trabalho é diferente do que o trabalho clínico. Eu não trabalho com a clínica lá dentro, o meu trabalho é totalmente diferenciado. Eu trabalho com a convivência, com a comunicação, porque são pessoas diferentes, com gostos, com personalidades diferentes, e que a gente tem que morar todo mundo junto. Tem que dormir no mesmo quarto. Pessoas diferentes, e a gente tem que se entender, e a gente tem que amar. E a pergunta sempre é, você já amou hoje? Essa é a pergunta. Então, nós temos sempre, o Evangelho é lido, eles têm todo um trabalho de, durante o dia, na horta, no galinheiro, lá com os bichinhos, dentro da própria casa, eles cozinham, eles aprendem a padaria, a fazer pães, eles saindo daqui, eles podem trabalhar lá fora fazendo isso, podem trabalhar num restaurante, numa cozinha, enfim, não importa, eles saem com uma profissão, acabam aprendendo marcenaria, acabam aprendendo a parte de ser ajudante de pedreiro, alvenaria, porque lá eles que cuidam, eles que fazem, e isso é muito valoroso. E a noite tem a parte da partilha, é onde eu vou dizer se eu amei hoje ou não, se aquilo que a palavra me disse no dia, o que o Evangelho me disse, eu coloquei em prática, e foi isso que me encantou. São curados pela palavra, nós não temos psiquiatras, nós não temos essa parte lá, eles são curados pela palavra e pelo amor. E isso é a grande diferença. Por isso eu convido todo mundo para conhecer, além de ser um lugar lindo, encantador, eu sou apaixonada, eu sou, assim, suspeita, eu só queria dizer isso. O pessoal que está acompanhando a gente pela internet, tem até aqui, mas agora apagou para mim, a internet está falhando muito. A gente está ao vivo, obviamente, pela televisão, estou vendo aqui o sinal, mas a internet está falhando muito. E tem uma moça aqui que falou, parabéns ao Instituto Conservador de Terezó, Patrícia Monte voltou, parabéns ao Instituto Conservador de Terezó por trazer esse trabalho da Fazenda Esperança. Mas ela faz, mais em cima ela falou, por que não está ao vivo? Cadê a entrevista que estava rolando com o Dr. Claus? A transmissão está atrasada, mas já voltou. Mesmo quando sai do ar a internet, a transmissão atrasa, mas minutos depois ela volta. E ela agora está certinha que eu estou acompanhando aqui. Mas está acontecendo isso já há uns dois dias que a internet está quebrando a gente. O vereador Zé Carlos da Estufa está aqui comigo, falando, a Polícia Militar tem que ter cães farejadores para ver os carros que sobem do Rio de Janeiro. Eles estão fazendo esse trabalho. Os cães são da Guarda Municipal, não é da Polícia Militar, mas já estão fazendo esse trabalho. E quem mais? E a Patrícia também participando aqui, um monte de gente participando. Obrigado, pessoal, que está aqui. Rolando, então, continuando com esse nosso bate-papo, eu ia exatamente te fazer essa pergunta. Não pode simplesmente chegar lá e descarregar um familiar, jogar lá dentro. Tem todo um controle em cima disso. Na realidade, existe agora... Nós somos fiscalizados pelo Comade e também a Secretaria Nacional de Dependência às Drogas, que era Senaprede, agora é Depad. É um departamento. É muito forte a fiscalização em cima das comunidades terapêuticas. Por quê? O que é que diferencia a comunidade terapêutica para uma clínica? Nós não somos clínica, nós somos comunidade. E quando a mulher, ah, você não tem psicólogo, você não tem remédio, você não tem psiquiatra. Eu falei, não, não temos. Mas e como é que cura? Eu falei, só Jesus. Porque a palavra que cura não vai ser o remédio que vai curar. O remédio é um paliativo. fica naquele período quando está com... Não tem aqueles adesivos que eles usam para o cigarro? É a mesma coisa. E quando se vive a palavra, entra no propósito da fazenda, que veja bem, são 40 anos tratando. E os quatro que começaram há 40 anos atrás, os quatro ex, nem os fundadores, eram os quatro que começaram a fazenda, a história da fazenda Esperança, que tinha só um fogão numa casa de quatro pessoas. Nelson, Queixada, Didi e o Beto. Estão vivos hoje? Estão bem? Aí, ah, não, funciona. Se você quer, funciona. Como é a rotina diária da fazenda? Algumas pessoas perguntam, qual é a nossa... O que é que faz durante o dia? O Elio falou uma pergunta muito interessante. Ninguém joga. E a Maristela respondeu, eu não vou jogar. Eu não vou ficar de pernas para o ar. Eu pergunto primeiro, ele está hábito a fazer a laboterapia? Ah, mas ele é perfeito, seu anuncelo, ele anda bem, trabalha bem, tá? Eu chego, o caba tem, está faltando só um pedaço da perna. Outro está com a perna inchada, o cheio... Não, você vai levar ele para casa. Quando ele ficar bom, nós acolhemos. Por quê? O que cura, faz parte do tripé, é a laboterapia. Se ele está com dois ou três dias para a recuperação, é uma coisa. Agora, se ele está debilitado para a laboterapia, é outra coisa. Eu não posso acolher, porque ele vai ficar ocioso e eu sou muito concreto, não vai curar. Quer dizer, você cuida especificamente da parte espiritual? Eu cuido dos meninos e da parte espiritual, né? Faz parte. Faz parte, tudo. O que eu entendi até agora é que você, por exemplo, você não tem escolas de psiquiatras. Não. Porque a legislação não exige. Mas deixa eu falar então com a doutora. E aí, doutora? Maristela, não é necessário o profissional? Por isso eu estou lá, fazendo o acompanhamento com eles. Não é o meu trabalho, não é um trabalho clínico individual. É um trabalho em grupo. Tá, explica bem. Mas é... Não estou pondo em dúvida, não. Não, não. O trabalho é como ele disse, a laboraterapia. Ou seja, eles trabalham e o primeiro momento que chega, eles vão para o trabalho mais pesado, que é a horta, que é cuidar dos bichos. Para quê? Para tudo aquilo de droga que está correndo ainda no corpo dele ser colocado para fora, através do suor. É isso mesmo. Tem que trabalhar. As pessoas precisam entender que não é ficar sentado tomando sol e tomando remédio. Não. É que a gente precisa trabalhar sim. O trabalho dignifica o homem. Sempre foi e sempre será. Então, lá, o tripé é convivência. Convive com um drogadito para ver como que é. Convive com um alcoólatra para ver como que é. Convive com alguém que tem algum tipo de compulsão. é extremamente difícil. Eu quero apontar uma coisa aqui. A grande maioria, 90 e tantos por cento, 95, 98, sei lá, são ex-drogaditos, ex-alcoólatras. Eu sou uma voluntária que não tenho na minha família, eu tenho três filhos adultos, eu sempre falo aqui, nenhum foi para o lado das drogas. Mas por que você foi ser voluntária? Pela gratidão a Deus de nenhum dos meus filhos terem sido levados para esse lado. Porque a grande maioria também vai voluntariar conosco porque tem alguém lá dentro. E aí é onde entra a parte ruim do voluntário. Quando você conta com a mão de obra, a pessoa sai, o voluntário vai embora. Então, o que a Fazenda Esperança faz é que ele faz um trabalho com as pessoas que são doentes, que se chama doença, um trabalho material e espiritual. Ou seja, ele tem que ir trabalhando, cuidando da alma e cuidando do corpo. Sim, é um trabalho. Esse é o trabalho da Fazenda Esperança. Juridicamente, essa parte ele vai falar para você. Tá. Nilcélio, eu também queria deixar o seguinte, mais do que qualquer questão técnica, né, porque a gente tem muita curiosidade de como é que se desenvolve esse trabalho de recuperação dessas pessoas. Eu acho que o Nilcélio colocou aqui, ali, uma coisa essencial. só Jesus, só Deus vai conseguir o poder. Eu não duvido. É, exatamente. Pelo contrário. Que se faltasse isso, poderia ter toda a técnica e provavelmente não teria uma transformação espiritual, né? Não. Quer dizer, e se tivesse só o espiritual também, sem o laborativo, pelo que eu entendi, também ia ficar um trabalho incompleto. Eu entendi que essas duas se complementam, e que se faltar uma ou outra, a coisa fica capenga. É isso, Nilcélio? Então, agora, recentemente saiu uma medida provisória. Nós temos um ex-dependente também, que chama-se doutor Adalberto, ele mora em Brasília. Ele que cuida nossas partes jurídicas em Brasília, de emendas parlamentares. Então, é um... Nós temos um escritório central, onde são 70 profissionais, 30 contadores, mais de 10 advogados. É uma rede grande para cuidar dessas 170 fazendas. Temos um CNPJ, aqui eu tenho um CNPJ, o meu final é 57. Se eu comprar num comércio uma moeda, um café, e não pagar, e for para o Serasa, as 170 fazendas, estão todas na Adimplante, porque a CNPJ é a raiz. E você fez uma pergunta sobre o psicólogo e sobre o médico. Não podemos ter. Porque nós somos terapêuticos. Diferente. Temos um responsável técnico que a saúde nos exige, que é ou pode ser quem tem o segundo grau completo ou da área. Aliás, quem tem a formação superior ou da área. Como a nossa vice-presidente é psicóloga e da área, mas não é exigido a parte psicóloga dela na fazenda. quer dizer, a justiça não, os direitos não... Mas e se alguém surtar de repente? Olha, raramente acontece. O raramente quer dizer que pode acontecer. Acontece. Já aconteceu comigo uma vez no Amazonas. Porque deixa ele extravasar. É aquele momento, é segundos. É segundos. Depois eu chamo. Olha, eles são tão dóceis. São pessoas maravilhosas que você nem imagina. Assassino, traficante. Não, eu não duvido disso. Tanto que deu certo em 40 anos. Sim. Se você vê, nesse período todo, aí chega um que quer mudar. A nossa visita é todo segundo domingo de cada mês. Mas não é para todos. O primeiro, quando chega, ele vai ter visita só depois de 90 dias. Esses 90 dias é um período de adaptação para que ele possa estar se familiarizando. E um ponto principal nosso, que eu entro no MEI, que eu também sou um ex, chama-se manipulação. Por isso que eu não tenho visita antes. Eu posso chegar ao Tio Hélio. eu estou curado. Eu estou curadíssimo. Vou para casa. Mas o cara são bons de papo. Tem um que viu até Jesus falar com ele. Eu falei, gente, eu estou na fazenda há tantos anos. Sou da igreja. Tenho 57 anos. Cara, eu não consegui falar com Jesus ainda. Você chegou... Quer dizer, eles manipulam. É. Você chegou... Está com a semana e Jesus falou com você que você está perfeito. que está bom para ir para casa. O senhor não sei. Ele falou comigo. Disse, olha, para me seguir o caminho da igreja. Eu falei, eu sinto Jesus nas coisas, conheço a palavra. Sinto no movimento, sinto no evangelho, sinto na missa, mas ver e falar, ainda não estou nesse ponto. Meu tempo está esgotado. Maristela, almoço beneficente Fazenda da Esperança. Fala dele. Sim. Nós teremos agora no dia 26 de maio no salão da igreja católica lá de São João Batista, na Tijuca. Na Tijuca. O nosso almoço beneficente que está maravilhoso. Nós estamos assim cuidando com muito carinho e temos um diferencial. Você vai lá, vai almoçar com a gente, vai passar uma tarde muito legal. Se você não puder ir, você pode pedir delivery. Agora, tem uma coisa bem bacana também. Quem não pode ir, mas quer ajudar a obra, cumpre o convite, porque todas as marcas que nós arrecadarmos da doação das pessoas, nós iremos entregar para os moradores de rua. Porque essa é a parte também social da nossa obra social. Nós cuidamos dos nossos acolhidos, mas também temos um olhar para o outro que está lá fora e que não tem a oportunidade de estar dentro da fazenda. Então, por favor, o ingresso custa R$ 20,00. Podem adquirir esse ingresso tanto na secretaria da igreja aqui, da Santa Tereza, como conosco, os voluntários. Eu mandei para o teu WhatsApp, Hélio, esse cartaz, depois você... Eu vou trabalhar com ele nos próximos dias. Ok, porque ali tem os telefones também de onde fazer contato. E ajudem-nos, porque a obra é linda. Nós já salvamos muitas vidas, tiramos muito... E, além... Outra coisa, Hélio, a gente não cuida só do acolhido. A família é transformada a partir do momento que se transforma um acolhido. Então, convidamos a todos a comparecer ao nosso almoço. Se não puder comparecer, ajude-nos a também cuidar de alguém que são os moradores de rua. Nilcélio, muito obrigado. Eu só queria ressaltar só um segundo. Não, a gente vai ressaltar muita coisa daqui para frente. O Cláus é culpado disso. Sobre o almoço, a renda desse almoço, Hélio, nós ganhamos agora recentemente, semana passada, mês passado, toda a energia solar da fazenda. E a fiação está precaríssima. E esse almoço, a renda, vai servir para a gente tirar aqueles fios velhos e colocar os fios novos, novos chuveiros e reformar a parte das casas dos meninos. Cláus, muito obrigado. Valeu. E todo mundo, gente, sábado, dia 18, agora, às 16 horas, na Praça de Santa Tereza. Todo mundo, toda Terezópolis, Terezópolis contra as drogas. Gente, eu estou encerrando o programa, amanhã a Carol vai estar aqui trazendo o pessoal da... da... Oh, meu Deus, uma casa da terceira idade, me fugiu o nome agora. Pessoal da terceira idade, eles vão estar aqui amanhã. A Carol, a nossa Carol aqui da TV, que vai trazer esse pessoal. Haroldo aqui, Haroldo Nunes, parabenizando ao Instituto Conservador de Terezópolis, outras pessoas, Patrícia, Leandro, todo mundo participando aqui e parabenizando o Instituto Conservador de Terezópolis pelas coisas que estão chegando. Olha só como é que o troço acontece na vida da gente. Eu, há uns 10 dias atrás, a Gabriela, lá da Missão Metodista, meu dom, ela... formou um grupo para a gente começar a fazer um... aumentar um trabalho social que a gente tem lá na igreja e, inclusive, aumentar também a igreja. E esse grupo que ela formou me colocou lá no grupo, são 7 ou 10 pessoas, né? E a gente tem que começar a desenvolver um projeto para cuidar de pessoas. O que a gente já vem fazendo, né? Então a gente vai precisar, no futuro, de médico, de psicólogo, de advogado, a gente vai precisar disso tudo, que essa ideia é uma sala para cada um. Isso me trouxe uma dúvida muito grande, porque a gente está vivendo um momento muito difícil no país. A política está desacreditada, os políticos estão desacreditados, as pessoas não querem votar, as pessoas sabem que tem uma eleição agora, mas não estão nem aí e o que é pior, a maioria diz que não quer participar. E quando eu vejo um projeto desse, Fazenda da Esperança, que eu já conhecia, nunca fui lá, mas já tinha ouvido falar várias vezes em outros projetos em Terezópolis, diz que a gente está no caminho certo e essa dúvida que eu tinha, essa dúvida foi retirada hoje no programa. Eu estava com medo sobre isso, que a Gabriela me meteu ontem, né? Ela ontem mesmo falou comigo, Hélio, vamos marcar a nossa primeira região, a primeira reunião. Eu já participo da ação social da Missão Metodista, meu dom, como participo da ação social do Copete, do Metanoia Radical, mas me deu uma dúvida enorme, só que eu acho que o Brasil tem esperança sim, a gente tem que ter esperança e continuar tocando nosso país para frente. 4 horas tem reprise, meia-noite tem reprise e já está daqui a pouquinho está no YouTube. Muito obrigado, amanhã 10 da madrugada eu estou de volta. e até a próxima. e até a próxima.